Compre o seu FIFA 22 na W2 eGames, milhares de jogos com os menores preços da internet. Lá você encontra gift card de diversos jogos para todas as plataformas, e você utilizando o cupom MANUELBA5 você ganha 5% de desconto em todas as compras. Não perde tempo e aproveita lá que é por tempo limitado. E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu MANUELBA e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje é mais uma gameplay, quarto vídeo do dia onde a gente traz mais uma gameplay aqui do FIFA 22 para o PS4, né rapaziada? Dessa vez nós vamos jogar o modo carreira jogador, né rapaziada? Vamos treinar o modo jogador, porque esse é o modo que normalmente a gente deixa passar um pouco desapercebido, né cara? Só que esse ano aí a Esporta colocou muitas novidades, pelo menos a nova geração. E será que a antiga, assim como o modo carreira treinador, teve bastante melhoria, cara? Isso é o que a gente vai conferir aqui hoje. Lembrando, hoje tem live lá na Boa e assim que você estiver vendo esse vídeo, a live já está acontecendo. Então já entra aqui na descrição que a gente vai jogar muito FIFA para a antiga geração. A gente vai jogar modo carreira treinador, modo carreira jogador muito tempo, cara. Então vai lá, mano, vamos prestigiar o nosso trabalho, vai lá, entra lá e segue também lá no nosso perfil para você não perder nenhuma live. Eu irei trazer muito pés, muito fio, você vai conferir lá e também se inscreve aqui no nosso canal. Porque é só aqui que você vai ver todo o conteúdo da antiga geração, né cara? PC, PS4, Xbox One, você vai ver todo o conteúdo aqui. Lembrando, eu vou trazer muitas gameplays, eu pretendo continuar a série do modo carreira treinador aqui no canal. E também trazer muitas gameplays do novo eFootball. Então se você quer ver como é que vai estar o eFootball na antiga geração de consoles, se inscreve aqui no canal, cara, que eu vou trazer muitas gameplays dessas plataformas aqui para vocês, né cara? Então vamos sem perder mais tempo, estamos aqui como vocês já bem estão vendo, né rapaziada? No menu oficial do FIFA 22, né galera? Estamos aqui pelo que eu percebi, já teve uma mudança no garoto, porque eu tinha falado no vídeo anterior que eu só tinha percebido o Policite, agora sim tem o som. Mas é um menu básico, tá ligado? Básico. A gente já falou isso, repito, o menu da nova geração é muito mais caprichado, tá ligado? Mas isso é um detalhe, né rapaziada? Isso é um detalhe, né mano? Se você não viu a gameplay do modo carreira treinador, dá uma olhada, cara. Eu não vou dar spoiler, mas sim tem novidade muito legal, cara. Isso aqui a gente só vai ver o modo carreira jogador. O modo carreira treinador já tá aí no canal para vocês assistirem. E vamos lá, rapaziada. Vamos. Nossa, mano, o negócio já entrou automaticamente em carreira. Eu pensei que ia ter a opção de selecionar uma nova ou continuada, né cara? Então vamos voltar aqui, né mano? É foda, né FIFA? Mas tomara que não demore muito esse load, né cara? Mano, eu pensei que ali apertando ali na carreira eu ia ter a opção de selecionar, né? A carreira, deixa eu ver se eu acho que eu tenho que ir pra cima, né cara? Isso, mano. E esse menu, tô batendo cabeça, cara. Que esse novo menu aqui é bem diferente, mano. Já fiz o download, então vamos usar os elencos que já temos. Vamos no modo carreira jogador, porque eu vi que na nova geração tem muitas novas cenas, né cara? Será que essas cenas estão também na antiga, né velho? Isso que a gente vai conferir, né mano? E o modo carreira treinador, sinceramente, é com vocês, rapaziada. O modo carreira treinador me surpreendeu, hein galera? O modo carreira treinador me surpreendeu bastante, rapaziada. Eu espero que o modo carreira jogador também esteja bom, porque eu nunca fui de jogar esse modo, né rapaziada? Eu nunca fui de jogar, mas sei se eu não tiver top, cara. Por que não, né galera? Vamos selecionar esse aqui, mano, e a gente vai editando o nosso personagem. Vamos aqui colocar o mesmo padrão que vocês... Eu vou deixar o modo edição também, que o modo edição de personagens também é bem completo, tá bem completo aqui. Será que a gente já confere também, se na antiga geração, assim como na nova, também está igualmente completo, né cara? Com muitas opções de personalização. E por enquanto eu tô curtindo, tá rapaziada, o jogo. Sinceramente com vocês, eu estou curtindo o jogo por enquanto, velho. Porque, mano, as novidades que foram apresentadas são muito mais do que eu esperava, tá ligado? Muito mais do que eu esperava. Eu não tinha muita expectativa sobre esse jogo na antiga geração. E sim, tá me surpreendendo o que eu estou vendo, né rapaziada? Eu não sei se vai ter aqui... Mano, eu vou colocar meu nome real, que eu acho que não vai ter aqui esse meu nome aqui que eu tô procurando. Não sei se vai ter meu nome real, né cara? Deixa eu ver aqui, mano. Pronto. Estamos aqui no físico. Pô, 45 quilos, cara. 50 quilos com 1,80, velho. Vamos aumentar daqui. Um ataque. Vamos deixar no ataque mesmo, perna boa direita. A função esquerda, é ataque. Ó, mano, dá pra criar um goleiro, hein? Acho que eu vou trazer um goleiro também, rapaziada. Pra gente ver como é que é catando no gol aqui no modo jogador, né cara? Eu acho que eu vou trazer, hein rapaziada, em breve, mano. Aqui o nosso rosto, vou colocar o mesmo rosto que a gente tinha selecionado. É, mano, não vou editar muito. Mas aqui também eu não sei se eu pretendo continuar. Depende muito do feedback de vocês, tá ligado? Mas aqui, a propósito, pelo menos a princípio, rapaziada, só pra gente ver como é que tá, né? O modo carreira jogador aqui. Porque muitas pessoas também pediram, né mano? Quando eu trouxe o treinador, muitas pessoas falaram pra eu trazer também o jogador pra gente ver como é que tá, né cara? Se tá bacana, se tá divertido. E vamos avançando aqui, ó. As opções de personalização, aparentemente, estão as mesmas do 21, né cara? Ó, bem poucas. Eu vi que da nova geração tem bastante, né rapaziada? Aqui temos a opção de personalização do queixo também, bem parecida. Orelhas, cabelo, cara. Vamos ver o cabelo, mano, que é do interesse de muitas pessoas. Deixa eu ver se eu identifico algum cabelo novo. É, eu percebi, eu acho que é novo, cara. Não lembro. Mano, mas tem cabelos novos, né rapaziada? Tem cabelos novos, mano. Aqui, ó. Esses daqui eu acho que são novos, cara. Eu não me recordo muito bem, mano. Esse daqui eu sei que é novo, não tinha. Mano, tem muitos cabelos novos também pro PS4, rapaziada. Muitos mesmo, tá ligado? São bastante o número de cabelos novos. Olha isso, mano. E aqui estamos só nos cabelos curtos, velho. Aqui, ó. Com cabelos com acessórios também. Todas essas opções de personalização. Cabelo comprido. Aqui, ó. Cabelo comprido. Esse daqui eu tô mostrando também a personalização, porque no modo carreira treinador a gente não fez isso, né cara? Não perdi tempo de mostrar a personalização do personagem, porque a gente já criou o nosso time lá no modo carreira treinador, né rapaziada? Então tem um mini spoiler lá pra vocês, ó. Mano, não tinha esses cabelos, né rapaziada? Muito mais cabelos agora, opções de cabelo, velho. Mano, não vou perder muito tempo com isso, só tô mostrando pra vocês. As novas opções de personalização pra você personalizar o seu jogador, ó lá. Vai muito mais, cara. Agora tá pra você fazer um personagem muito mais parecido, né mano? Vai ser bom pro tipo o AndroLiva, tá ligado? Que cria personagens do modo carreira treinador, tá ligado? Vai ficar muito top pra ele. Eu vou deixar esse cabelo mesmo, mano. Vamos continuar. Deixa eu ver a barba, né cara? Que a barba a gente nem chegou a ver, mano. Que a barba tinha bem poucas opções. Agora, deixa eu ver. Essa barba aqui eu acho que não tinha, cara. É desenhadinha. Deixa eu ver, mano. Essas daqui já tinha também. É, barba não teve nenhuma nova, tá rapaziada? Eu não sei se essa daqui é nova. Mas o restante não, tá? O restante não é nova, rapaziada. É uniforme. Temos aqui pra fora. Isso é básico, tá ligado? Mangas. Ok também. Vamos continuar. Chuteiras. Vamos ver as opções de chuteiras, cara? Porque eu vi que teve muitas chuteiras clássicas. Mas eu não sei se terá como opção aqui, né, velho? Ó as chuteiras do FF22, cara. Da hora, hein, rapaziada? Mano, interessantíssimas a galera. Interessantíssimas essas chuteiras aqui. Ó, essa daqui é clássica, hein, cara? Essa aqui é clássica, mano. Ó essa daqui também. Cara, não tanto das antigas, né, cara? Hyper Venom. Temos aqui também essa Nike CTR Maestre, cara. É, eu falei, mano. As chuteiras clássicas lindas demais, rapaziada. Ó a do Rooney, aquela Total 90. Cara, show demais, rapaziada. Mano, a princípio eu não vou escolher uma tão chamativa. Eu vou ficar com essa mesma. E aqui eu não posso escolher a comemoração. Eu vou deixar assim dessa forma. E vamos avançar, né, cara? Pra não perder muito tempo. E a nossa equipe que a gente vai escolher... Eu vou escolher um time. Deixa eu ver aqui da... La Liga. Não, mano. Como a gente não tem pretensão de continuar essa carreira, eu vou escolher um time grande pra gente ver como é que é a nossa chegada em um time grande, tá, rapaziada? Então eu vou colocar... Será que eu coloco o Real Madrid? PSG... Não, PSG também é muito... Vou botar o Real Madrid, tá, rapaziada? Não, vou botar o Barcelona, que o Barcelona tá em reconstrução. Então, mano, faria mais sentido a gente chegar agora no Barcelona, né, galera? É claro, eu só tô botando o Barcelona mesmo porque a gente não tem pretensão a princípio de continuar essa série, tá, galera? Só pra gente ver como é que é, mano. É só uma gameplay de início, rapaziada. E vamos lá, mano. Bom, aqui estamos no modo carreira jogador. Vamos ver se de entrada tem alguma coisa diferente, tá, rapaziada? Espero que tenha as novidades, né, mano? Algumas novidades. Aqui, ó, algumas das nossas qualidades também. De físico, de condição. A gente vai melhorando aos poucos, né, rapaziada? Beleza, melhorias do nosso personagem. Vamos ver agora. A gente pode escolher também selecionar as melhorias. Eu não sei se tinha isso no FIFA 21, tá, galera? Porque eu não cheguei a jogar esse modo no FIFA 21, velho. Sequência de assistências. Olha, e aqui estamos no modo carreira jogador. Vamos avançando o tempo. Depende, a gente vai dar até uma partida, tá, rapaziada? Pra ver se tem alguma cutscene diferente na entrada do jogo. Até agora eu não percebi nada muito alto. Ali em cima vocês podem ver ali o Coleman, né, rapaziada? A nossa moral com o treinador, né, galera? Legal, a gente tá com moral, por enquanto, de reserva, né, mano? Já é bom porque a gente chegou no Barcelona já com moral de reserva. Não terceira opção, né, cara? Aqui no menu, deixa eu ver. Editar crack, notificações, central de elencos. Aqui temos essas opções. No geral não tem tantas opções assim, tá, rapaziada, de jogo. Por isso que eu, sinceramente, eu particularmente prefiro o modo treinador, né, mano? Ó, Elba se diz entusiasmada. Ali temos algumas informações do nosso jogador. Será que eu sou titular nessa partida? Mano, vamos fazer só essa partida aqui. Aí a gente vê o que acontece, cara. Ó, jogar como jogador. Temos a opção de controlar o time e simulação rápida. Vamos jogar só com o nosso jogador, velho. Gostaria muito que tivesse uma opção, mano, de... Ter mais cutscenes, né, cara? Porque cutscenes, muitas novas, por isso eles na nova geração. E eu acho que nenhuma aqui foi inserida aqui na antiga, rapaziada. Eu só não sei falar pra vocês se tá a mesma coisa do 21, porque eu nem cheguei a jogar esse modo no FIFA 21, tá ligado? Então eu não sei falar pra vocês se tá igual, se tá parecido. Mas aí vocês já vão tirando as suas próprias conclusões. Ó, a gente já entra direto no momento que a gente vai entrar no jogo, cara. Olha aí, ó. Mano, é legal, rapaziada. Olha as cutscenes. Objetivo da partida, obtendo o mínimo nota 7, dê uma assistência para o gol. Tenha uma taxa de dribles de acerto de no mínimo 35%. Vamos lá, rapaziada. Eu nem vi, mano, se eu consegui selecionar o nível do jogo, cara. Puta merda, mano. Nem vi se eu selecionei o nível, cara. Vamos lá, mano. Vou tentar jogar. Eu nem sei qual é o nível. Eu tô de meio campo esquerdo, cara. Minha posição. Ele é a nossa característica que eu escolhi, né, cara? Eu acabei escolhendo qualquer uma aleatoriamente. Aqui não tinha nenhuma ofensiva, né, cara? Eu coloquei aquela de defesa. Nossa, mano. Isso é louco, cara. O Barcelona tá tão assim pra já tomar um gol desse, desse time, velho. Acabei de entrar, já saiu o gol. Foi 81, velho. Isso é louco, mano. Bora. Quero ver se eu consigo fazer alguma coisa, né, cara? Rola aqui. Boa. Já fiz um gol, mano. Fiz um gol. A nossa moral aumentou ali, a nossa nota. Legal, cara. Quero ver o que vai aparecer depois da partida, rapaziada. A gente não conseguiu dar assistência ali, ó. E o Di Alba, Sofate, o Luke de Jong, né, galera? Aparentemente, esse é o time misto do Barcelona, né? Aí, a bola no meio. Bati muito bem, cara. Está no seu lugar. Bora. Vamos, time. Cara, tô tomando maior pressão nesse time, velho. Esse time de desconhecidão e o nosso filho não está querendo bater de frente. Uh, que defesa do goleiro, cara. Tô com a nota pontuação 7. Pô, 7 só, cara. Eu entrei e fiz o gol, só tô com 7 de pontuação, mano. Sacanagem. Eu tô lá atrás, cara. Vamos ver aqui que eu consigo fazer de diferente. Vamos tentar fazer mais um gol. Que golaço, cara. Mano, eu falo com a primeira verdade pra vocês que esse tipo de jogada eu não conseguia fazer no 21. Olha lá. Olha o debri que eu dei. Olha a batida que o meu jogador deu e ainda o pulo do goleiro, rapaziada. Mano, foi muito bacana, né, cara? Até os goleiros foram renovados, aparentemente. Olha lá. Eu bati muito bem e o goleiro pulou de um jeito novo, rapaziada. Que não tinha esse estilo de salto, cara. Mano, já entrei e fiz dois gols. Show demais, hein, rapaziada? Ih, é fim de papo, rapaziada. Ganhamos do Xangai Xenua. Mano, numa pressão, numa forma que não poderia ser, né, cara? A gente devia ter ganhado de forma bem mais tranquila, mas entramos fazendo os dois gols. Eu nem sei nem que nível que tá esse jogo, galera. Porque eu nem vi o nível. Mas, mano, vamos ver se tem alguma coisa diferente. Não vou nem passar essas cenas aí, ó. Destaque para o nosso jogador, galera. E, aparentemente, eu não tô percebendo nada de muito uau, tá ligado? Nessa carreira aqui. Ok, beleza. 8, tiramos. 11 minutos jogados, 2 gols, 4 passes certos, 0 assistências. Ok, velho. E esses daí, também, pelo que eu lembro da época que eu jogava, modo que era de jogador, essas coisas não tinham, né, mano? Eu não sei se tinha no 21. Mas eu acho, sim, que deve ter tido algumas modificações, novidades. Mas, aparentemente, nada de muito uau que nem o modo que era de treinador, tá ligado? O modo que era de treinador teve muitas novidades. Mas aqui o jogador ainda eu não percebi muita, não. Olha aqui, ó. Temos jogadores com melhores notas. Estamos ali destacados. Eu acho que foi o melhor do jogo, né, cara? Mesmo entrando no final. Vamos ver aqui se tem alguma coisa diferente quando acaba o jogo, né, cara? Aparentemente, não teve nada, né, rapaziada? Aparentemente, ficou por isso mesmo. E, aqui, ó. Mano, aumentou um pouco da nossa moral com o professor. Estamos, é, aí, ó. Olha aquelas cenas pós-jogo, rapaziada. Show, hein, mano? Da hora, cara. Também tem na antiga geração, velho. Essas cenas aí pós-jogo, mano. E eu acho que deve ter muito mais no decorrer da carreira, cara. No decorrer que vocês vão jogar na carreira, olha lá. A gente com o prêmio de melhor em campo. Muito feliz, tá ligado? Primeiro jogo como profissional já é melhor em campo, com dois gols, né, velho? Mano, eu curti essas cenas, hein, rapaziada? Eu curti essas cenas, cara. Ó, atingimos ali a nota da partida. Da assistência a gente não conseguiu bater. E drible certos também conseguimos, né, cara? Da hora, vocês viram o Coman ali? O Coman tá... Aí, ó, Coman. Mano, o Coman tá meio estranho, né, cara? Isso não é o Coman, não, velho. Esse não é o Coman, mas ok, rapaziada. Aí, ó. Mano, essas cenas show demais, cara. Muito bacana, mano. Então vamos prosseguir. Prontamente vai ficar essas cenas até eu avançar, né, velho? Essas cenas do vestiário. Que eu também curti, cara. Eu não sei se tem mais cenas no decorrer da carreira, mas a gente só vai descobrir jogando, tá, rapaziada? Então se você quiser ver o decorrer dessa carreira, não esqueça de me seguir lá na Boia, que a gente vai trazer lives. Se vocês quiserem, eu também trago aqui pro canal. Tudo depende da escolha de vocês, ok, rapaziada? Eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham curtido também esse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal pra não perder as próximas gameplays que eu tenho pra trazer também da antiga geração contra da nova. Então você vai conferir tudo aqui no canal. Então se inscreve aqui, não perde nada. Eu vou ficando por aqui, galera. Deixa o seu like também antes de sair do vídeo. Me segue na Boia e até a próxima. E falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho